Não há nada igual, não há nada melhor Não há nada igual, não há nada igual 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 Eu prometi um mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha dispara Só precisa Não há nada igual, não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual, 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 não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual, não há nada igual Não há nada igual Não há nada igual, não há nada igual